Fala pessoal, aqui quem fala é o Álvaro e sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui do CDD. Se você gosta do Cruzeiro, com certeza você vai gostar do canal. Então deixa sua curtida e se inscreva, para sempre que tiver vídeo novo aqui no canal, você vai ser avisado. Atenção, você não pode perder uma chance dessa, já que a Betfair parceira do Cruzeiro e do CDD está te dando 100 reais e apostas grátis, e a oportunidade de concorrer a camisas e ingressos para os Jogos do Cruzeiro. Basta seguir todos os passos que estão na tela, clicando no link que está no comentário fixado. Para passar as informações aqui, não sei se é a esta pessoa que o Renato está se referindo, mas o empresário hoje do Adriel é o Pablo Bueno, que também é agente do Ferreirinha e do TT, que hoje está jogando no Leicester, lá da Inglaterra. É um recado duro, né? E para quem pensava que era só por causa da entrevista, o Gabriel Grando, o Adriel deu uma entrevista que não havia sido permitida pela diretoria do Grêmio. Essa entrevista sequer foi ao ar ainda, mas nela ele deu detalhes de como é a marcação do Grêmio, na bola parada e tudo mais. E o motivo, num primeiro momento, o motivo alegado pela diretoria para a saída do Adriel era esse. Mas já vê que é um problema mais longo, ele já tomou três ou quatro multas aí, segundo o Renato. E recorrente. É, e recorrente. Toma atento o jogador também para não se prejudicar na carreira por causa disso, né, Caio? E conhecendo o Renato, dificilmente, até pela relação que ele tem com os atletas, por ele ter sido o jogador que foi, dificilmente ele tomaria uma atitude dura como ele tomou, de tirar um dos melhores jogadores do time, porque o Adriel... Ele jogou muito o Adriel. Ele jogou muito na estreia contra o Santos, se não tivesse alguma coisa. Eu não vou entrar nesse mérito porque eu não tenho todas as informações. Eu não conheço o empresário, não conheço o Adriel, mas você sempre tem que tomar um pouquinho de cuidado. Primeiro, em preservar os direitos do clube, né? E o clube tem que se defender quanto algumas investidas e provavelmente a renovação, aumento de salário. Mas o jogador, ele tem que ser dono do seu próprio nariz. Ele tem que tomar a atitude que ele achar mais conveniente, ouvindo as pessoas certas antes de pensar de cabeça quente. E normalmente de acordo com o clube. Volto a dizer, não estou fazendo nenhum juízo de valor aqui, porque não conheço o empresário e todos nós somos surpreendidos com essa informação e com a ausência do Adriel. Mas que sirva de puxão de orelha para que ele tome o melhor rumo da carreira dele. Agora, falando um pouquinho sobre o campo e a bola no jogo de hoje, né? A bola do Grêmio, até discordo do Renato ali no começo da entrevista, ele dizendo que gostou do time, que criou oportunidades e faltou fazer o gol. Olha, o Grêmio só foi criar oportunidades no final do jogo, né? Porque ao longo da partida, o Cruzeiro mandou quase que totalmente. O Grêmio, sem velocidade, foi pressionado quase que o jogo todo pelo Cruzeiro e criou muito pouco, né, Raed? Ou você concorda com o Renato que só faltou um pouco mais de pontaria para um resultado melhor? Não, o Cruzeiro conseguiu, a partir dos 10, 15 minutos do primeiro tempo, com a intensidade e o plano de jogo do Pepa, ele conseguiu ser soberano na partida até fazer o primeiro gol. Depois que fez o primeiro gol, baixou um pouco as linhas e aí o Grêmio teve um pouco mais de oportunidades ofensivas. Agora, o Pepa, ele foi apresentado pelo Cruzeiro no dia 24 de março. Nós estamos no dia 22 de abril, menos de um mês, e é um time que já tem a cara do treinador. Você vê setores do campo pressionando a bola o tempo inteiro. O Grêmio teve muita dificuldade na saída de bola com o Cruzeiro. Então, é um time dinâmico que consegue botar intensidade de jogo e conseguiu o primeiro resultado positivo do Campeonato Brasileiro. É, vale, claro, vale lembrar os desfoques do Grêmio, que são desfoques sensíveis, né? O Jeromel, o Reinaldo, o Carbadio, o Vidia Sante, o Fábio, o lateral, o Pepe, vinha jogando muito bem, né, essa temporada, o Ferreirinha. São muitos os desfoques. E o Renato deixou muito claro ali na entrevista que quer jogadores de velocidade. O problema é que a janela fechou. Então, uma nova oportunidade só na janela do meio do ano. Até lá vai ter que se virar com o que tem. O Grêmio tem ótimos jogadores de controle de bola, mas num jogo como hoje, né, em que foi pressionado, teve muita dificuldade na questão da velocidade, da profundidade, né, cara? Senão você vira o time mais previsível, né? O Paulo Nunes chamou isso, chamou atenção na transmissão. A gente conversava um pouquinho, né, Raide? Fora do ar, você tem o Ferreira. E o Ferreira tem um histórico de lesões. Você não pode depender de um jogador, por melhor que ele seja. Eu acho que o Ferreira é muito bom jogador. Você tem que ter um plano B, você tem que ter uma alternativa. Você tem o Zinho, que é muito jovem ainda, que está ganhando maturidade, está ganhando oportunidade. Mas faltou a esse elenco do Grêmio, um jogador de características, de velocidade, para atacar espaço, para você sair em transição, para você dar profundidade para a equipe. Eu acho que o que o Renato está se lamentando, principalmente aquela bola do Cristaldo. Sim. No 0x0, que ele chega de frente e ele acaba chutando mascado. Se sai 1x0, muda completamente a característica do jogo. Mas eu acho que o Red tocou num ponto, e eu fiz o jogo contra o Corinthians, e assisti o jogo contra o Náutico pela Copa do Brasil. São três jogos do Cruzeiro, onde ele apresenta um padrão de jogo bem interessante, um time muito organizado e que machucava pouco o adversário. Então, contra o Náutico, criou muita oportunidade de gol e não pôs a bola para dentro. Quanto o Corinthians, teve o controle do jogo, mas não conseguiu transformar esse domínio em oportunidade de gol. Hoje, eu acho que talvez tenha sido uma das melhores partidas do Cruzeiro, porque ele pegou um adversário gigante e conseguiu ser superior na grande parte do jogo. Na questão do Grêmio ainda, acho que a ideia do Renato com a escalação que ele colocou é porque ele só tinha o volante hoje. Volante, volante, só o Lucas Silva hoje no time. Nas demais posições, veja, só jogadores de boa qualidade técnica. Natan, o Cristaldo, o Bitelo, o Vina e o Soares na frente. Acabou que ele não conseguiu ter a bola e o Soares ficou muito isolado na frente. Brigando, 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 mas só tendo um pouco mais de companhia no finalzinho do jogo. E quando você eleva o nível do campeonato, a gente está falando de um campeonato brasileiro onde a exigência é maior do que o campeonato gaúcho. Joguei no Grêmio, disputei campeonato gaúcho, sei que não é fácil, mas é diferente. E quando você pega um Grêmio que chama atenção, que é campeão, que tem um Soares, você passa a estudar o adversário. Você neutraliza os pontos fortes. O que o Cruzeiro fez? Marcou bem por dentro e deixou os lados do campo. E com a ausência do Reinaldo e do Ferreira, principalmente, ninguém usava aquele setor. O Soares fazia esse tipo de movimentação, mas ele precisa de alguém do lado dele. Então ficou mais difícil para ele jogar. Outro detalhe sobre o Cruzeiro. A pressão que o Cruzeiro fez no Grêmio até conseguir o gol. Sabe qual era o placar de finalizações até o Cruzeiro conseguir o gol no segundo tempo? 8 a 0. No segundo tempo, o Cruzeiro já tinha finalizado oito vezes ao gol do Grêmio. O Grêmio nenhuma ao gol do Cruzeiro quando saiu o gol do time mineiro para vencer o jogo, Raide. E chama atenção a entrevista do Renato. Óbvio que ele tenta tirar o ônus da sua própria equipe, tirar o ônus da derrota e reverter essa situação. O Renato é mestre em fazer isso. Mas é um nítido... O gol do Cruzeiro pode ter sido um chute que saiu errado, mas é nítido um posicionamento do Cruzeiro para explorar uma deficiência da bola parada do Grêmio. O Grêmio faz uma marcação individual na bola parada e eu tenho até aqui uma análise tática para tentar ilustrar isso para o telespectador. Bota aí, Raide. Manda ver. Já foi para o telão? Já vai. Está no telão. Vamos lá, gente. Na hora da cobrança do escanteio... O Náutico ganha força para esse jogo contra o Náutico na terça-feira aqui no Independência pela Copa do Brasil. O Cruzeiro perdeu o primeiro jogo lá em Pernambuco por 1x0. E o Grêmio enfrenta o ABC pela Copa do Brasil. Vai ser na quinta-feira. O Grêmio já venceu o primeiro jogo, agora tem o segundo. Mas foi apenas a segunda derrota do Grêmio na temporada. Isso é importante ressaltar. E também, Felipe, o fato de termos aqui no mesmo ambiente o Ronaldo Fenômeno, o Luizito, Renato Portaluppi. Foi uma noite de protagonistas aqui no Independência. E o Paulo Nunes, né? Não dei moral para ele na abertura. Eu sabia que você ia falar. É, claro. Agora, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Sabe que quando eu estava assistindo o jogo aqui, me passou pela cabeça a impressão que eu tive ao ver os times em campo hoje. Parecia um jogo de Libertadores em um estádio argentino, sendo o Cruzeiro um time argentino. Porque o Cruzeiro lutou por cada metro quadrado do campo, brigou demais, chegava em todas as bolas. A torcida ia junto, né? Nas divididas, comemorava. E acho que é um espírito que o Cruzeiro precisa levar nesse campeonato, né? A última vitória do Cruzeiro numa Série A foi dia 31 de outubro de 2019. Porque o time na reta final da Série A perde muitos jogos, empata muito. Um jogo contra o Botafogo no Nilton Santos, um 2x0. Ainda era o Abel Braga o treinador. Então acho que o torcedor estava ansioso muito por isso, né? Segundo tempo, jogou junto. Foi impressionante. O Paulo Nunes jogou no Grêmio com sucesso, né? A gente tem que sempre citar. E viveu um pouco dessa rivalidade em Cruzeiro e Grêmio, né? Muito. Jogos enormes, né? E no jogo de hoje o Felipe citou a força de marcação do Cruzeiro. Mas a organização, né? O Cruzeiro já vem melhorando de desempenho, vem crescendo dentro das partidas. Faltava o que teve hoje, né? Organização ofensiva, com grandes jogadas na frente. O Pepa reclamou muito, né? Tomada de decisão. Então, hoje os jogadores fizeram as tomadas de decisões corretas. Primeira vitória do Pepa comandando a equipe do Cruzeiro num jogo oficial. Ele já tinha vencido um amistoso contra o final do jogo aí do Pepa com o Renato. Ah, bem, da verdade, o Renato não está podendo escalar o melhor Grêmio, né? Os nomes de peso que ele tem no departamento médico, né? Eram 12 desfalques, né? Aquela ligação dos jogadores com a torcida. Isso aí foi fundamental no ano passado, quando o Cruzeiro conseguiu acesso à Série A. Em especial hoje, porque por incrível que pareça, o Cruzeiro vem do estadual, que ele chegou à semifinal. Ele não tinha vencido em casa ainda nessa temporada. Cruzeiro de Pesolano, de 2023, não é a altura do Cruzeiro que ele montou em 2022. O Pepa já traz um time mais organizado. Não por acaso vem essa primeira vitória. Acho que é um time que vai dar trabalho pra quem vier jogar aqui em Belo Horizonte. E era isso que o torcedor esperava. O torcedor teve a amostragem em dois jogos contra o Corinthians. Eu também vi isso. Apesar de não ver um time tão criativo, de que o Cruzeiro vai vender caro esse campeonato. Vai tentar pontuar em toda a rodada. E isso já é um alento e anima o Ronaldo, né? Que quer ver o time se manter na Série A. Esse é o objetivo pra esse ano. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você gostaria de viver de YouTube? Fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser e principalmente gerar muita receita? Pois é, hoje é a sua chance. Finalmente a gente lançou o Viver de YouTube, que é o único treinamento no mercado que vai te acompanhar do absoluto zero até a criação do seu canal de sucesso. Onde você vai aprender as mesmas técnicas que eu utilizei e que eu utilizo, inclusive pra crescer todos os dias na maior plataforma de vídeo do mundo. o que vai te acompanhar do mundo. E aí o que vai te acompanhar do mundo. o que vai te acompanhar do mundo. Obrigado.